Olá, eu sou Lígia, trabalho na Divisão de Ensino e Aprendizagem Tutorial, a DEAT, da Pró-Reitoria de Graduação. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês sobre algumas coisas das quais você deve prestar atenção no planejamento da sua trajetória acadêmica na UFABC. Primeiramente, o ingresso na UFABC é também um convite a um constante aprender a aprender. Especialmente no início, pois independentemente de como fosse o ensino médio, o mais provável é que o ensino superior seja bastante diferente, exigindo de você o desenvolvimento de novas formas de estudo e muita dedicação, uma vez que parte do aprendizado não se dá na sala de aula, mas nos estudos individuais ou em grupo, nas pesquisas, na resolução de listas de exercícios ou de problemas complexos. Então, é preciso atenção desde o primeiro dia para cada disciplina na qual você fez matrícula. 1. Quantas horas de estudo fora da sala de aula estão previstas? 2. No plano de ensino, estão indicadas quantas páginas de leitura para cada aula? 3. Serão exigidas atividades semanais? 4. Qual sua familiaridade com o conteúdo da disciplina e com as ferramentas necessárias para cursá-la? 5. Tudo isso pode indicar quanto e como você terá que se dedicar a cada disciplina. 5. Mas não se preocupe, decisões como essas não são intuitivas e você não precisa tomá-las sozinho. 6. A UFABC tem uma estrutura para ele apoiar na construção da sua trajetória acadêmica. 7. Na DEAT, podemos analisar sua ficha individual, que é o histórico, e planejar com você. 8. Também sabemos que as normas da universidade podem parecer um pouco confusas, porque elas são muitas e talvez você não saiba exatamente o nome daquilo que procura, ou não tenha certeza de quais caminhos seguir. A equipe da DEAT pode lhe ajudar com isso. 9. Conhecemos as normas da graduação e os projetos pedagógicos dos cursos de ingresso. Por isso, a qualquer tempo, não hesite em nos procurar para decidir em quais disciplinas se matricular, analisar a necessidade de cancelamento de alguma disciplina ou o replanejamento do curso. Além disso, para um acompanhamento mais próximo, existe o Programa de Ensino e Aprendizagem Tutorial, o PEAT, no qual os docentes podem encontrar uma tutora ou um tutor dentro do Corpo Docente da UFABC, que se dispõe a acompanhá-lo e apoiá-lo na adaptação ao ensino superior. Na página do PEAT, no Portal da Graduação, você encontra mais informações. E também o Banco de Tutores, que é uma lista com docentes que se dispõem a atuar como tutoras e tutores e com os temas que eles podem tratar com vocês. Por fim, algumas dicas para você planejar em quais disciplinas pegar em cada momento da sua graduação, ou seja, para montar sua matriz curricular. Primeiro, conheça o projeto pedagógico do seu curso. Conheça especialmente a sugestão de matriz curricular apresentada lá. Você verá indicações de quais disciplinas obrigatórias cursar em cada quadrimestre, a ordem sugerida para elas e também os espaços para você incluir disciplinas de opção limitada e livre. Segundo, você não precisa seguir exatamente o quadrimestre sugerido no projeto pedagógico. Mais importante, você não precisa cursar o mesmo número de disciplinas. Analise com cuidado suas condições, qual o tempo que você dispõe a cada semana para se dedicar à universidade. Avalie o tempo gasto em transporte, no trabalho, nos cuidados com filhos ou com outras pessoas, as condições que você tem para estudar e o tempo que você vai precisar dedicar a cada disciplina. E a partir daí, decida quantas disciplinas poderá pegar. Terceiro, você vai ver que as disciplinas obrigatórias concentram-se mais no início do seu curso, porque elas são mais básicas, ou, melhor dizendo, porque a ausência delas pode trazer mais dificuldades para o seu desenvolvimento futuro. Por isso, a nossa recomendação é sempre priorizar as obrigatórias. Também é importante considerar que para manter um aproveitamento adequado do seu curso de ingresso, é necessário manter a média de 11 créditos aprovados por quadrimestre. Isso significa pegar três ou quatro disciplinas e conseguir aprovação nelas. Por último, as disciplinas obrigatórias do seu curso específico, em geral, são de opção limitada para o curso de ingresso. E as disciplinas obrigatórias do curso de ingresso são obrigatórias também para o curso específico. Então, não se preocupe em terminar o curso de ingresso para depois começar o curso específico. A maior parte do tempo, você vai cursar os dois juntos. Só não se esqueça de que sem se formar no curso de ingresso, você também não se forma no curso específico. Bem, espero que tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, desejo as boas-vindas ao FEDC e estamos muito felizes por ter você aqui. Até breve! Legenda Adriana Zanotto